Pessoal, sobre aqueles jogos que há um determinado tipo de papel, ou seja, como se o final tem tocado? Não é fácil ter um discurso diferente quando se trata de jogos da Taça de Portugal e quando se trata de jogos que ponham em confronto equipas de escalões diferentes. Neste caso, o Ribeirão do Campeonato Nacional de Séniores e o Nacional da Primeira Liga. Por isso o discurso é um discurso que se repete. Realmente, são jogos que não têm correção, não têm margem para erro. Se correr menos bem, fica-se por aí mesmo, fora da prova. E há todo um histórico de situações em que o menor cuidado na abordagem dos jogos, um baixar do ritmo, da intensidade, da concentração e da seriedade também, normalmente levam a situações que não se calham. Por isso, ainda ontem pudemos assistir ao jogo do Sporting de Espinho com o Sporting Clube de Portugal. O Espinho, enquanto teve, de facto, força resistiu muito bem e só a intensidade que o Sporting manteve e a seriedade ao longo dos 90 minutos acabou por dar um resultado volumoso para o seu lado e a continuação dentro da Taça de Portugal. E, por isso, serve de exemplo. Os meus jogadores estão já avisados para este conjunto de fatores e aquilo com o que eu conto é que, de facto, eles estejam no seu máximo, de forma a que esta prova, que é muito prestigente, possa, na presente temporada, ser para nós um caminho alternativo à Liga. Se assim for, julgo que aquilo que conseguimos fazer no nosso terreno também com a Alcanena poderá ter um desfecho também para nós, à semelhança desse, positivo. É tentar manter muita seriedade, muita concentração, como disse atrás, manter uma intensidade no jogo, que é isso que poderá, eventualmente, fazer a diferença muito elevada, de forma a que as coisas não entornem e não sejam desagradáveis para as nossas cores. E, por isso, como lhe disse, os jogadores estão avisados, apresentaremos aqueles que nos parecem ser os que estão em melhor condição para construir um 11 capaz nesse momento. O que estou a tentar dizer é que não haverá qualquer tipo de facilitismo na abordagem ao jogo, inclusive hoje no treino, porque é uma situação que pode vir a acontecer, não quero que aconteça, mas pode vir a acontecer. Treinámos penaltis também e, por isso, da nossa parte, da direcção técnica, todos os cuidados na preparação do jogo, dentro dos condicionalismos que vivemos estes 15 dias, na medida em que, só na sexta-feira, ontem, recebemos cerca de seis jogadores que estavam ainda ao serviço das suas seleções, dizer que, dentro desses condicionalismos, trabalhámos com a máxima seriedade, como se estivéssemos a preparar um jogo com algum dos emblemas maiores do nosso calendário, do nosso quadro de clubes. Há algo que é interessante a observar neste adversário que não lhe faça com ele, mas que se tenha destacado. Neste adversário? É evidente que, dentro da tal seriedade, na preparação para o jogo, pudemos ver dois ou três jogos do Ribeirão, pudemos falar também com alguns técnicos com quem mantemos boas relações e que jogam o mesmo campeonato, no sentido de colhermos o máximo de informação, uma vez que não é uma equipe com muita visibilidade, para que sejásmos para venir-vos para qualquer expoente que me pergunta da equipe. O que me dizem é que, de facto, é uma equipe muito sólida, muito consistente, com muita velocidade na frente, com um bloco muito baixo, com um grau de agressividade muito elevado e, por isso, se não houver, de facto, cuidados na transição ofensiva por parte deles, poderemos ter problemas. É um conjunto que não está passado também por um momento muito bom ao nível da prova principal, do Campeonato Nacional de Senas, está menos bem classificado na sua série, mas tem, de facto, alguns argumentos. Por isso, globalmente, foi o que nos disseram, tem alguma experiência, nomeadamente no meio-campo, com o Varela, que é o capitão de equipa, enfim, tem um conjunto de jogadores, uma mescla de experiência e de alguma juventude, de alguma irreverência, podem tornar-se um coletivo incómodo, não é? Não é bom, não é? Não é bom. Mas é, sim, a realidade de futebol moderno obriga a que tenhamos que conviver com esse tipo de situação. Trabalhámos com 15, 16 jogadores, incluímos, durante estas duas semanas, alguns jovens dos júniores da formação, nos trabalhos diários, no sentido de termos o número de jogadores suficiente para materializar os treinos, também nos vai permitindo observar os jovens com melhor qualidade, que estão no escalão logo abaixo, e também se possibilita a esses jovens um contacto com o futebol profissional, e há algum crescimento mais do que aquele que teria ou se cá não viesse. Por isso há um conjunto de coisas negativas que, de alguma maneira, se podem aproveitar para acrescentar alguma coisa em termos positivos, nomeadamente aquelas que acabei de referir. De que forma que a faça de Portugal qual é que tem um objetivo para o Nacional? O Nacional tem exemplos anteriores de seriedade, de empenhamento, no sentido de chegar ao Jamó, esteve muito perto, duas vezes, ao chegar a duas meias finais e deixar escapar no seu próprio terreno essa possibilidade, e por isso esse é um objetivo que está sempre presente na mente de todos nós. É um dia, ou numa época desportiva, conseguirmos levar o clube ao Estádio Nacional. Vamos trabalhar. Faltam cinco jogos juntos para que aconteça essa final. É preciso vencê-los todos, e por isso este é o primeiro é o que está no nosso horizonte. Vamos encará-lo, eu já o disse atrás, com a máxima seriedade, para ver se este degrau é ultrapassado e consigamos pôr o pé no degrau a seguir. com a máxima seriedade, com a máxima seriedade, com a máxima seriedade, com a máxima seriedade, com a máxima seriedade,